E aí pessoal, tudo certo? Gente, nesse mês vocês têm ouvido a gente falar bastante sobre alimentação saudável, não é mesmo? Pois então, quer saber assim, qual seria o prato ideal para a gente manter essa conscientização a respeito da saúde na hora que bate aquela fome? Pois é, para isso, para me ajudar, eu convidei mais uma vez a nossa nutricionista Ana Paula Bege para dar umas dicas bem legais para vocês. Oi, Charles, tudo bem? Essa é fácil. O segredo está em montar um prato distribuindo os grupos alimentares dentro das proporções adequadas. Então, no prato, a gente pode dividir 50% vai pertencer a grupos de vegetais crus ou cozidos, 25% dos carboidratos, dando preferência a carboidratos na forma integral e os outros 25% compondo com as proteínas. Garantindo o consumo desses grupos alimentares, você vai fornecer ao seu organismo vitaminas, minerais e fibras de forma equilibrada. Contribuirão para uma melhor imunidade, disposição, qualidade do sono, funcionamento do intestino e a manutenção do peso. Os grupos alimentares possuem diferentes papéis. Os carboidratos fornecem energia que é necessária para a execução de todas as atividades diárias. Preferencialmente, consumir carboidratos nas suas formas integrais, como o arroz integral, a quinoa, a batata doce. Já as proteínas são os alicerces para a construção e a reparação dos tecidos do corpo. São provenientes de carnes, ovos, leguminosas. Importante dar preferência às carnes magras. E é isso, pessoal. Coloque essas dicas em prática e depois vem me contar. Tchau, tchau. Então, na farmacêutica a gente se preocupa com você, mas também com o outro, porque vocês sabem que aqui, se precisar, é só chamar. Tchau, tchau.